E a torcida cantando no Maracanã. A gente tem que fazer essa luta de um título inédito. Esse inédito, vocês são os seus de Maracanã votados. Vocês são responsáveis por isso. Vá ter pessoal da casa feliz. Valeu, Maracanã! O Adriano Magrão, ele o protegeu. Levou para o pé esquerdo, tentou o levantamento. Boa bola, chance do Roger! Gol! Bebouro, Thiago Leves. Acabecou! Chegou! Já vai Fred, para bater, pé direito, bateu! RACUN & DÚSION RACUN & DÚSION Novamente aqui presente, sentindo grande emoção Fluminense e futebol clube, é muito mais que campeão E em nome da nossa história, dos guerreiros do passado Vamos buscar mais uma glória, conquistando o resultado Pois no campo de batalha minha força é incrível Sou do time de guerreiro, superar até o impossível Não importa o que eu ver, nem quem estiver do outro lado Eu vou sair vencedor, tu vai sair derrotado Porque eu sou tradição, orgulho de muita gente Exemplo de suspiração, eu sou Fluminense, Fluminense, Fluminense Fluminense e futebol clube, é muito mais que campeão E em nome da nossa história, dos guerreiros do passado Vamos buscar mais uma glória, conquistando o resultado Pois no campo de batalha minha força é incrível Sou do time de guerreiro, superar até o impossível Não importa o que eu ver, nem quem estiver do outro lado Eu vou sair vencedor, tu vai sair derrotado Porque eu sou tradição, orgulho de muita gente Exemplo de suspiração, eu sou Fluminense, Fluminense, Fluminense Isso Música Música Música